A mais de 15 anos que 7 amigos se juntaram para formar a equipe Autogiro E correm em todo o Brasil, levando a adrenalina em duas rodas por onde passam A equipe Autogiro existe desde 1995 Viajando para todo lado, trabalhando em todo tipo de evento Desde uma ação promocional, aniversário de cidade, um encontro de motociclistas E graças a Deus a gente está aí, fazendo sucesso, trabalhando com muita fé, muita garra, muita determinação O show já começou em alto estilo São quatro pilotos, as máquinas, CBR mil cilindradas, uma Tornado, uma Twister, uma CRF e um patriciclo Empinadas com um piloto parece simples, mas a equipe ousa mais Com dois Com três pilotos E até com quatro de uma vez, na mesma moto Zerinhos duplos O pneu da CBR estoura Com um belo show de pirofagia O público vai ao delírio Isso é muito importante porque o motociclismo tem que ser divulgado em qualquer parte do Brasil Porque o motociclismo é uma coisa de responsabilidade, não é só coisa de vândalo É coisa que a pessoa pode usar como lazer, esporte, cultura É uma coisa que traz muito benefício para a população de qualquer cidade do Brasil Valeu a pena então sair de montanha para conferir o show? Valeu a pena, com certeza Muito legal, admirei muito, teve muitas participações especiais que eu gostei muito Falando em público, olha aí duas corajosas participando das manobras Nesta manobra, a moto vira uma cambalhota O grande final foi um salto pelo arco de fogo Na primeira Está sendo Tirando o seu salto E gostamos do seu alão Aplausos Aplausos Mas o piloto Gustavo alerta São anos de treinamento Jamais, em momento algum, saia nas ruas realizando qualquer tipo de manobra É necessário muito treino, motos preparadas, local apropriado para o treino Então assim, é um trabalho radical, é um trabalho profissional Então jamais saia na rua praticando qualquer tipo de manobra As motos apresentadas hoje são motos que estão à venda na Moto Nanuki A situação é uma preparação especial para estarem aqui hoje Mas no nosso dia a dia são as mesmas motocicletas Não tem nada de motor diferente Apenas alguns equipamentos para segurança Mas indo lá na Moto Nanuki Vocês vão encontrar esses mesmos modelos de motocicletas Que estarão apresentando aqui hoje Aplausos